como você pode ter uma agrofloresta verdadeiramente abundante, produzindo orgânicos 15 vezes mais na mesma área a gente entender o que precisa o que precisa, o que precisa é você fazer esse diagnóstico da sua área entender as características da sua área, entender as plantas que você vai estar cultivando, entender quais são os espaçamentos mais adequados qual o manejo que você vai estar utilizando, qual a capacidade que você tem em infraestrutura para poder dar manutenção no seu sistema porque, por exemplo, a gente falou das receitinhas, da receitinha de agrofloresta que o pessoal quer só receitinha e não busca entender o processo para poder produzir orgânicos que se desligam na área que a agrofloresta é realmente abundante então você precisa entender, porque, por exemplo uma área é diferente de outra então se você tem 10 hectares, é diferente se você vai implementar em 2 hectares porque o tipo de manejo é outro o maquinário é outro o foco de produção é outro certo? e dependendo do foco de produção vai modificar também o ritmo que você vai estar plantando então se você quer busca certa produtividade nessa planta um certo foco nessa planta é um ritmo diferente já a mesma planta se você busca, por exemplo o milho que é uma cultura cultivada aí em quase todo o planeta por exemplo, se você quer produzir milho para qual finalidade que você vai plantar esse milho? é para grãos? é para silagem? é para estação de óleo? é para semente? então para cada tipo de foco que você tem no milho você vai fazer um cultivo diferente desse milho é um dia diferente um dia diferente de acordo com os impulsos diferentes e isso, gente isso realmente faz total diferença total diferença para você produzir orgânicos que às vezes mais na mesma área 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 Obrigado.